A luz que acende o olhar O tempo pode mudar A chuva lava o que já passou Resta somente o que eu já vivi Resta somente o que ainda sou A luz que acende o olhar Vem pelos cantos da imaginação Vem por caminhos que eu nunca passei Como se a vida soubesse De sonhos que eu nunca sonhei Vem do infinito, da estrela cadente Do espelho da alma Dos filhos da gente De algum lugar Só pra iluminar A força vem de onde eu venho De tudo que acende A vida acabada Me olha e entende o que eu sou Tudo que é maior Vem do amor Vem do amor A luz que acende o olhar Vem dos romances Que viram poesia Vem quando quer Se quiser se vier Vem pra acender E mostrar o amor Que a gente não via Vem como um passe De pura magia Como se eu visse Como se eu visse Jurasse Que há tempo Já te conhecia Vem do infinito, da estrela cadente Do espelho da alma Dos filhos da gente De algum lugar Só pra iluminar A força vem de onde eu venho De tudo que acende A vida acabada Me olha e entende O que eu sou Tudo que é maior Vem da luz que acende o olhar Vem das histórias que me adormeciam Vem do que a gente não consegue ver Vem e me acalma Me traz e me leva Pra perto de você E me leva Mais pra perto de você A ser Ale A ser Legenda Adriana Zanotto